Na manhã dessa quinta-feira, os bombeiros militares de Capelinha combateram o incêndio em pneus na zona rural. Olha lá o fogaréu, ó. No local foi verificado que se tratava de um incêndio amontoado de pneus, né? Que estavam ali em um terreno próximo a um loteamento. As chamas foram controladas pelos métodos de resfriamento e abafamento, sendo realizado posteriormente o... É... chama de res... rescaldo, né? Não, não, eu já acho que é rescaldo, rescaldo do material queimando. Foram gastos 4.500 litros de água, né? Não houve perdas materiais nem vítimas. Então esses pneus não valiam nada não, né? É, porque tem que pagar por causa do meio ambiente, né? Essa fumaça também incomoda, traz transtorno para as pessoas, né? É.